Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um dia de muito trabalho aqui na minha casa Eu já comecei o dia recolhendo as roupas aqui de cima da mesa E aí gente, eu já fui lavar as louças Porque tem pessoas assim que não gostam de deixar louça Eu também não gosto daquela louçaiada Mas as vezes eu estou muito cansada, então eu prefiro ir descansar Eu prefiro descansar e mais ser descansada pra depois lavar essas louças Porque inclusive eu não vou dormir dentro da pia, né? Eu vou dormir no meu quarto, na minha cama Então eu levantei e fui lavar essas louças, limpei tudo A pia bem limpinha aí, como vocês estão vendo Aí gente, é dessa forma que ficou, tá? Daqui a pouco suja tudo Aí gente, eu comecei a mexer nas plantas lá em fora Porque já estava há muito tempo que eu já estava programando fazer isso Mas de repente o tempo começou a mudar, o vento aí, ó Tempo de chuva E aí eu comecei a trocar de vaso Trocar algumas plantas aí Apodar Aí começou a chuva, né gente? Mas eu continuei fazendo Porque inclusive aqui faz muito calor E quando está chovendo assim até melhor Porque meu corpo fica mais disposto E fica mais fresquinho E eu achei até legal E assim eu continuei A mexer nas minhas plantas Então, vai me acompanhando aí E logo, logo vocês vão ver O que aconteceu E aí E aí E aí E aí E quando eu terminei de mexer nas plantas Gente, já estava na hora de eu começar a mexer no almoço E eu já estava morrendo de fome Aí eu comecei a fazer o arroz Já conferei o feijão ali também do lado E puse o frango para ir fritando E rapidinho estava ficando pronta Tentei esse frango aí Aí comecei a fazer essa sopa aí Que é para beber O meu netinho que eu cuido Fiz essa sopinha na panela de pressão para ele Graças a Deus Ele gosta muito de sopa Aí tinha essa abobrinha verde Eu temperei ela Coloquei os temperos aí, né? E comecei a refogar também Isso no almoço, né gente? Aí, gente Olha só Tinha até uma costelinha aqui sobrada de ontem E assim E foi aí o meu almoço, gente E esse frango aí eu estou fazendo Porque Chegou mais dois filhos aí, gente Estava esperando Eles são imprevisíveis Nunca falam Se vai almoçar fora ou em casa De repente chega Aí, gente Depois do almoço já estou eu aí Lavando louça de novo É a vida de dona de casa, né gente? Estou aí lavando as minhas louças Limpando a minha pia novamente E vamos ver, né? Como vai ser essa tarde aí Estou aqui, gente Estou aqui na expectativa Cuidando do Noah E fazendo o serviço Faço o que der Tem hora que não dá pra limpar a casa, não Mas eu vou mantendo só a pia aí Fica na mesa Tudo que não tem lugar eu coloco E dá aquele lugar que já fica agradável Eu gosto Tchau, tchau